Fala comigo, tranquilo? Bora pra mais uma aula e hoje eu vou estar te ensinando como você pode executar a palhetada híbrida. O que é uma palhetada híbrida? É quando você trabalha palheta e dedos na mão pra poder executar alguma frase, algum solo, alguma frase com salto, enfim. Vou estar passando de uma forma bem simples aqui, inicial até, pra você começar já a treinar sua palhetada híbrida e em breve já estar aplicando seus solos, beleza? Se você é novo aqui, acompanhando esse vídeo no canal e quer acompanhar mais dicas, não deixe de se inscrever que eu estou sempre postando coisas legais aqui, dicas legais que vão te ajudar a crescer musicalmente, beleza? Então bora lá pra aula. Então como eu disse, a palhetada híbrida, estou falando palhetada alternada, mas a palhetada híbrida é quando você mescla a palhetada com dedos na mão, no caso aqui a mão direita. Nós vamos pegar aqui um micro arpejo. O que é isso? Um arpejo usando apenas duas cordas. O que é um arpejo? Sai seguramente, mas o que é um arpejo? Arpejo é quando você toca notas de um acorde, nota por nota, ou seja, notas sucessivas, uma após a outra. Nós vamos pegar aqui, por exemplo, o arpejo de sol maior. Deixa eu conferir aqui. Deixa eu pegar o fone pra ficar mais fácil pra eu me ouvir, senão eu não vou conseguir ouvir direito. Então, ó, eu vou pegar aqui o arpejo de sol maior, as notas do arpejo de sol maior, que é sol, si e ré. Só essas três notinhas nós já vamos aprender a palhetar da híbrida usando essas três notinhas. Bem simples, ó. Nós vamos palhetar a primeira nota do arpejo, que é a nota sol. Nós vamos deixar mais ou menos posicionados os dedos aqui já, ó, porque eu vou palhetar essa nota e vou, com o dedo médio aqui, ó, com o dedo médio eu vou tocar a corda de baixo, no caso, que vai estar na nota ré aqui, ó. Vou fazer um ligado, um pull-off, pra nota si aqui, pra sétima casa. Só isso aqui. Eu vou fazer assim pra você ver melhor. Então, esse aqui é um pequeno treino que já te ajuda, você que não conhece o palhetar da híbrida, é um treino simples e que dá bastante resultado. Como é que você pode treinar isso? De várias formas, né? Essa é uma das formas. Você pode aplicar isso em arpejos diferentes, por exemplo. Se eu pensar aqui, se aqui é um arpejo de sol maior, um micro arpejo, né, pegando duas cordas apenas, eu posso pensar, fazer o mesmo arpejo aqui, começando na nota dó aqui, ó. Se eu fizer o mesmo desenho, vai ser de dó maior. Então, ou seja, esse micro arpejo aqui, se eu fizer o mesmo desenho, vai servir pra qualquer acorde maior, né? Então, se eu fizesse aqui na frente, seria pra lá maior. Como eu mostrei aquela hora aqui, se eu fizesse aqui, seria um dó maior. Sempre com a praia da híbrida, ó. Você pode seguir uma harmonia, né? Vamos supor que eu tenha uma harmonia sol, lá e ré, por exemplo. Sol maior, lá maior e ré maior, por exemplo. Então, eu posso fazer sol, lá e acho ré aqui, ó. Lá, si, dó, si, dó e ré. Posso fazer, ó. Isso vai depender do andamento que você vai estar, né? Mas você pode estar no andamento assim. Aí, é lógico, a técnica vai ser aplicada mais veloz ou mais lenta, dependendo do andamento da música que você está ou de como você quer executar essa figura musical, né? Você pode brincar com as notas. Pode fazer ritmos diferentes, né? Olha, eu faço começando com o dedo, ó. Faço o ré menor e o afo aqui duas vezes, ó. Fica bem legal. Se fizer isso, aplicando os acordes que eu falei no início, ó. É uma técnica até muito usada no country, nos nossos guitarristas brasileiros, e vamos dizer que o cloreiro é mestre nisso, faz isso muito bem. Então, é uma técnica que você, treinando, você consegue executar saltos de cordas, muitas vezes com ele, partes que sejam muito difíceis de executar com a palitada. Você, aplicando essa técnica da palitada híbrida, você vai executar com mais facilidade, e além de dar uma sonoridade um pouco diferente. Então, treine essa técnica aí, que eu tenho certeza que vai... Isso vai incrementar nos seus solos, nas suas bases, nos seus improvisos aí, beleza? Beleza?